Tô me chegando no jeito melhor trevido E por já ser conhecido todos me recebem bem Trago mensagem de amizade, paz e amor E o dom do encantador não é coqueirão que tem Eu se lhe canto nossa música canteira Que é da terra lindeira, não tem o banho de esmalda Vem abraçando duas querências do chão O Tiago do Boqueirão e a canteira onestalda Vem abraçando duas querências do chão O Tiago do Boqueirão e a canteira onestalda Vem eu de novo buscando mais um papel Bota bomba, cheio chapéu, carcando o facão no topo Eu verto o traço, o estilo moda véia E se agradar a plateia, ninguém figura esse louco Eu verto o traço, o estilo moda véia E se agradar a plateia, ninguém figura esse louco No meu estilo, tô fando verra cambeiro O coitonto com meu parceiro não é querer me exaltar E todo mundo fica curioso pra ver Quem não tem o meu CD, liga pra rádio tocar No viver simples, de taura, humilde sem luxo Mas de fato, bem gaúcho, nadar de manhã da vida Daí levanto o sacudo, a poeira do lombo E mesmo depois eu tomo, saio de cabeça erguida Daí levanto o sacudo, a poeira do lombo E mesmo depois eu tomo, saio de cabeça erguida Daí eu dedulo, desando mais um tropeu Bota a bomba, cheia de chapéu, carcando o facão no toto Meu verso o traço, o estilo moda véia E se agradar a plateia, ninguém figura esse louco Meu verso o traço, o estilo moda véia E se agradar a plateia, ninguém figura esse louco Pra agradar todos, eu juro que me cortei Mas é difícil, eu sei, os gostos não são iguais Trago em meu canto fé, amor e esperança Sou assim desde criança, porque aprendi com meus pais Não puxo brada pra mais pobre ou pra mais rico Eu sou sempre o mesmo chico quando um amigo precisa Por mal a coisa pode pegar descaminho Mas se chegar com jeitinho, me levo até a camisa Por mal a coisa pode pegar descaminho Mas se chegar com jeitinho, me levo até a camisa Venho de novo, buscando o pai do troféu Bota a bomba, cheia de chapéu, carcando o facão no toto Meu verso o traço, o estilo moda véia E se agradar a plateia, ninguém figura esse louco Meu verso o traço, o estilo moda véia E se agradar a plateia, ninguém figura esse louco Ele vai se agradar a plateia, ninguém figura esse louco Ele vai se agradar a plateia Caros amigos E com todo respeito a todos os que aqui estão Mas a cada encontro, no uso de suas palavras Criatividade no assunto e curiosidade tantas E é por isto que é reconhecido historiador E que bom, santiaguense Mas enfim, com o prazer que convidamos Para que novamente use os seus conhecimentos Para nos falar Do amigo Francisco Espinossi O amigo doutor Valdir Amaralpendo Meus amigos, minhas amigas Amigos do Francisco Espinossi E meu caro Francisco e seus familiares Como é bom a gente ter amigos Amigos sinceros De um naipe De um cadaval Consagrado Poeta crioulo Letrista dos melhores E que te fez aqui uma saudação Irretocável Digna Da sua inteligência Do seu gauchismo E da sua amizade Estou branqueando a melena Com virtudes e defeitos Mas sinto que vale a pena É medo ou for satisfeito Gosto muito do que faço Na minha força de vontade Assim busco meus espaços Construindo as amizades Como é bom se ter amigos E andar semeando bem Ter a Deus como abrigo E ser amado por alguém O alguém que me refiro É a prenda companheira E a duas filhas que amo Minhas joias verdadeiras Já curtido pelos anos Vou adiante e não retiro Sou um cuera veterano E é aí que eu me refiro Tenho orgulho do recanto Deste pago missioneiro Que me faz eu gostar tanto Ser gaúcho e brasileiro Já curtido pelos anos Vou adiante e não retiro Sou um cuera veterano E é aí que eu me refiro Eu tenho um rancho e a família E um fila de economia Que sobraram da labuta Que faço no dia a dia Não renego o patriotismo Nem o sangue da minha gente Pois do puro telurismo Eu conservo a semente Cada dia é um presente Cada ano Francisco O meu abraço Que julgo que seja o abraço Daqueles que tequerem bem E o meu estímulo Para que continue sendo Aquele trabalhador Em todas as pontas Se nós precisarmos Do Francisco Spinoce Para nos ajeitar a fechadura Estragado em casa Ele sabe quebrar o galho E toma essa providência Com carinho e com amizade Se precisar Escrever uma letra Está aí o Francisco E agora ele está Fazendo uma concorrência Muito séria Aos grandes cantores do Rio Grande Ao Ninito Ao Miguel Ao João de Almeida Enfim A esses que nos representam Tão bem por aí O Francisco virou cantor E encantando aqueles Que tem a felicidade de ouvi-lo Por isso nessa noite Encurtando as minhas palavras Eu penso que tu deves estar Muito feliz Ao lado de tua família Pela presença dos teus amigos Pela presença dos que te querem bem E especialmente Pela presença daquela gente amiga Da tua querência natal É orgulho No Gil a única música Verdadeira Amigo Obrigado Eu nasci lá na costa do mato Me criei pelo chão da fronteira Batizado no chucre monato Pelas ruídas de canto e mangueiro Não me assusto com o vento minuando Quebra o jato apisando o capim Pois carrego o destino aragando Que é tirando aqui dentro de mim Pois carrego o destino aragando Que é tirando aqui dentro de mim Tô voltado na vida cantor Tô de canto, mangueiro e garçom E por ser o Rio Grande Enfim e atisco Nalgum revolito Que não foge o carrão Tô voltado na vida cantor Tô de canto, mangueiro e galpão E por ser o Rio Grande Enfim e atisco Nalgum revolito Que não foge o narrão É o Jovem e atisco Amigo acidente Grande abraço A pertence de mangueiro e arreio Que eu acarco num ponto de vagal Um conjunto de remédia de freio Que vem lá todo o grande pessoal Minha festa, chapéu, lenço e porta E a bombaixa que ainda recebe Na cintura um abridor de grota Que na volta me solva por ver Na cintura um abridor de grota Que na volta me solva por ver Tô voltado na vida cantor Tô de canto, mangueiro e galpão E por ser o Rio Grande Enfim e atisco Nalgum revolito Que não foge o carrão Tô voltado na vida cantor Tô de canto, mangueiro e galpão E por ser o Rio Grande Enfim e atisco Nalgum revolito Que não foge o carrão No dia de ajustar as pontas Peço a Deus que me atire um fogel E num caulo me troque de ponta E me puxa direto pra o céu E não ficarei muito tempo Pois não sirvo pra santo vencer E de volta me atire no vento Que eu revento onde me criei E de volta me atire no vento Que eu revento onde me criei Tô voltado na vida campeira Tô de canto, mangueiro e galpão E por ser o Rio Grande Enfim e atisco Nalgum revolito Que não foge o carrão Tô voltado na vida campeira Tô de canto, mangueiro e galpão E por ser o Rio Grande Enfim e atisco Nalgum revolito Que não foge o carrão Muito boa noite a todos Iniciamos portanto Nesse momento Com carinho Uma pequena homenagem também A esse grande amigo Chico Espinosa Pedimos e recebemos com carinho Para charlar conosco Digamos De forma a representar os amigos Da renomada loja Complementos O companheiro Miguel Cadaval Por isso Miguel Falar em nome dos amigos Da Complementos Muito boa noite Senhoras e senhores Autoridades aqui presentes Imprensa escrita e falada Público tradicionalista Do nosso querido Santiago E dos municípios vizinhos Ao mesmo tempo Que tem o contentamento Com coração repleto De alegria Para falar em nome Dos amigos Da Complementos Que com tanto amor Com tanta garra Vem defendendo O seu chão E por que não dizer O Rio Grande do Sul Como é o caso Do Francisco Espinosa Requer realmente Uma responsabilidade enorme Mas eu estou bem tranquilo Francisco Eu quero já dizer De primeira mão A ti A Dona Mara E as tuas filhas Alana e Ananda De que graças a Deus Que nós temos Para Onistaldo E para Santiago Um Francisco Espinosa Que não cresceu sozinho Que cresceu sim Trazendo amigos E cada vez Francisco Que tu estendestes A tua mão A colegas Até então Não conhecidos Da literatura gaúcha Você fez um bem Não só para nós Pequenos Mas você fez Muito mais Para hoje Ser a pessoa Que você é Eu lembro que Quando conheci o Francisco Ele já começou A falar Da música gaúcha Do tamanho do Rio Grande Logo em seguida Francisco adentrou Nos galpões Do meu Rio Grande E eu tenho certeza Que quando se abancou Nas rodas de mate Para prozear Ali encontrou Mais um destes Galdérios de ontem Para falar Das suas razões De ser tche E foi assim Francisco Que nós Pegamos Mais carinho Mais apreço Pelo compositor E pela pessoa Que tu és Eu tenho Em torno De umas quatro Ou cinco Parcerias contigo Mas me dei conta Que fiquei pequeno Para acompanhá-lo Mas com isso Não perdi O apreço E o respeito Pela tua pessoa E pelo compositor Que você é Pelo contrário Eu tenho orgulho De ir para Caxias Para Bento Gonçalves Porto Alegre E levar os teus CDs Para que os amigos Possam lá Usufruir também De uma música De qualidade De uma letra De qualidade Como nós Temos aqui E o Francisco É desses tauras Que leva a vida A mango E ponta De espora E talvez por isso Francisco Que os músicos Esses valorosos Nomes Que te acompanham Te admiro E te querem bem E quando Penso E te vejo Compondo Eu me dou conta Que tu continua Do jeito Simples da gente Então em nome Dos amigos Da complementos Em nome da minha família Eu quero aqui Expressar o meu carinho A minha admiração E o meu respeito Parabéns Continua O Rio Grande Hoje põe-se em pé Para receber o Francisco Diplomado Nas espora Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Eu vou como de juvento Tapado De liberdade Minha estampa É documento Comprovando A identidade Mestrado Pelas mangueiras Diplomado Nas esporas Senhor Na liga Canteira No ofício Campo afora Pois o Camperé Vai seguindo a trajetória Vivendo pelo capim Deixa seu rato Na história Temperado No rio Mescalo Nespole Lua Vai mostrando Seu valor Daqui Da pão Pacharua Do longo chucro No potro Salto De mango E chilena Largo um e pego o outro E vou doutrina Dizendo o ventreiro Pra tratar Por um matreiro Meu município De laço Faço da armada Parceiro A extensão Do meu braço Pois o Camperé Vai seguindo a trajetória Dizendo pelo capim Deixa seu rato Na história Temperado No rio Vai mostrando Seu valor Daqui Da pão Pacharua Sempre que olho Pro campo Enxergo Meu universo Minha pátria Meu recanto Que eu eternizo No verso Pouco ao palante Esteio Encravado Neste chão Sigo firme No raveio Por honrar A tradição Pois o Camperé Vai seguindo A trajetória Dizendo pelo capim Deixa seu rato Na história Temperado No rio Entenda Sol e lua Vai mostrando Seu valor Daqui Da pão Pacharua Eu sou francisco Espenoce Sou natural De Unistalva Uma cidade A 38 km De Santiago Onde resido Hoje Trabalho com a música Há mais de 30 anos Sou radioator Sou escritor Sou coberta Sou coberto Sou Radialista E também Nas obras de fogo Lido com agricultura Que eu gosto muito Gosto muito dos animais Na minha casa tem cachorro Tem gato Gosto das pessoas Que tem coração Dizendo São rodoso Pessoas humildes As pessoas que têm sabedoria E sou amigos Dos meus amigos Todo mundo sabe disso Como é que iniciou a tua carreira Francisco A minha carreira musical Começou em 1978 Lá no meu colégio E um instalo Quando foi preciso De alguém Para compor Uma música Uma letra Para o dia das mães E eu tive a felicidade De compor Que idade tu tinha nessa época Tinha nessa época 14 anos E de lá pra cá Foram tropas de versos Muitos versos Escritos São mais de 500 Composições gravadas Já de minha autoria E Tenho parceria Com os maiores Cantores Maiores compositores Do Rio Grande do Sul Também Ter músicas gravadas Que é o Brasil Afora Então estou muito feliz Com isso E assim vamos tocando A vida Para o futuro São quantos CDs gravados? CDs gravados São 24 CDs gravados São 20 De músicas Regional Regional Gaúcha E são 3 de músicas Sertaneja E 1 de música Gospel Essa é a minha carreira Musical Que está gravada Em CDs Tu tem na lembrança Quantas Quantas músicas Tu já Já compôs Ao total Desde a tua infância? Não tenho certeza Mas já são Já são Quase mil Quase mil Letras escritas E mais de 500 Gravadas Já se apresentou Em algum programa De televisão? Já me apresentei No Mato Grosso No Paraná No Rio Grande do Sul Já me apresentei De serviço Tem vontade De se apresentar No programa Do Silvio Santos? Ah, esse é o sonho De todo o artista Chegar um dia Ao SBT O programa do Silvio Santos Seria O lápice Do sucesso Da gente O que que tu acha Francisco Spinozzi Da evolução da música Da história da música brasileira Qual o seu gênero Que vai sobressair daqui pra diante Tem uma noção disso? Pois é, tu sabes que A música tá evoluindo tanto Evoluindo assim Por exemplo, eu que tenho Loja de CD Há 30 anos O CD hoje caiu muito à venda Devido à tecnologia Hoje qualquer criança Baixa uma música pelo celular Então eu tô vendo assim O futuro do disco Do CD Meio complicado Mas o futuro da música Eu acho Que devido a essa chuva De músicas que tem Pelo Brasil De todos os gêneros Eu ainda acho Que a música popular brasileira Vai sobreviver Porque lá do tempo De Chico, Caetano De Roberto De Gil De Ramalho De Zé Geraldo Tantos outros As músicas Sertaneiras de Raiz Sobreviverão Por exemplo Eu acho que eternamente A gente vai ouvir O Tonico Tinoco Um Pedro Vento Cadastrado Então eu acho Que o futuro De disco Vai ter que mudar Alguma coisa CD do disco Mas musicalmente Eu acho que Sobrarão Restarão Aqueles que realmente Tem raiz Como é esses Que eles que tem E você está Há muito tempo Como radialista Numa rádio Você tem o seu programa Lá E já há quanto tempo Mesmo Eu já estou No rádio Depois que eu me indiquei No rádio Já estou há sete anos Ininterrupto E eu não gosto Muito do rádio Eu acho que o rádio Vai ser sempre A coisa do futuro A gente está Sempre procurando Coisas novas Inovando E o rádio Não vai sair do ar nunca Apesar de ter Um monte de tecnologia Tem muita gente Que gosta De curtir o rádio Eu acho que o rádio É o eterno companheiro Das pessoas As pessoas que tem bom gosto Que querem uma informação E o rádio Está ali de parceiro Você também andou Você também andou Ensaiando no cinema No teatro Como é que é Essa coisa De fazer novela No rádio Essa coisa De rádio novela Eu que me criei No interior Lá vendo Ouvindo As novelas de rádio Eu lembro que a gente Trabalhava na roça Aí tinha um horário Que dava as novelas No rádio E a gente Largava do serviço Da roça Para ir para casa Para curtir as novelas E eu sempre Interessado Por isso agora Depois de um certo Tempo aí Um amigo Cristiano Silva Que é um grande Rádio novelista Aqui de Santiago Me convidou para fazer Já são nove novelas Nove rádios novelas Ao nome do ator Como rádio ator E estou muito feliz E inclusive A nossa novela Já veio Várias pessoas Do Brasil Para entrevistar Fazer entrevistas Sobre novelas Sobre como é feita A nossa rádio novela Então ela está indo De vento em pouco A nossa rádio novela E com certeza Não vamos parar Aqui na nossa rádio Santiago Aqui de Santiago E com certeza 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 Ah, tá Tá, pega em cima Do lado da minha TV Lá Tem um DVD Tem um DVD lá Pega pra mim É Música Música Meu coração dividido bate por duas querências. Chico, o Nistal de Santiago, razão da tua existência. No palco, o Chico Spinozzi e seus amigos do grupo Pau Ferro. Música Dei guerreras no estradeiro pelo corredor da existência. E vi matar a saudade abraçando esta querência. Música Estava sentindo saudade da minha terra guerrita. Música 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 Um ser humano que parte da sua terra natal. Acredito que não seja uma aventura natal. Música Ele deixa a sua essência, vai buscar glória pra sim. No meu caso estou tentando, foi bom ter de novo aqui. Música E agora que estou de volta, pra minha terra querida, não saio daqui jamais. Vou viver a minha vida, vou ver o campo e as maras. Sentir a pureza do ar, junto do meu corpo amado. Música Feliz é que vou morar, quem parte é certo, leva a lembrança. Quem volta um dia a matar a saudade, meu coração bebe da seiva divina. Desde que pago amado, minha terra é solida. Quem parte é certo, leva a lembrança. Quem volta um dia a matar a saudade, meu coração bebe da seiva divina. Desde que pago amado, minha terra é solida. Música 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 O Chico Espenossi, ou Francisco Espenossi, ele é um letrista, um compositor, um cantor e também um grande locutor de rádio. Ele é uma referência na cidade, sendo que ele divulga também todos os artistas do Brasil, porque ele tem uma loja que ele vende CD, DVD, de todos os nossos artistas. E ele é respeitado, porque artistas de todo o Rio Grande do Sul, de todas as partes do Rio Grande do Sul, já gravaram letras dele. Então quer dizer que ele não é pouco, ele representa para nós, como cidade dos poetas, ele é uma referência. Os artistas, quando aqui em Santiago, que nem Chiru Missioneiro, que nem outros grandes artistas aí, vem procurar Chico Espenossi na Complementos, Disco Show, para vir buscar a letra dele. E sem contar que ele é um compositor que antes de largar uma letra, ele é que nem um relogioeiro, que trabalha com joia, ele lapida as letras dele, sai lapidada. Não tem o que trocar dentro da letra, já está pronta. E muitas vezes é musicada, muitas vezes já musicada, já com deixar largar e cantarolada assim a introdução. O Chico Amigo. Chico Espenossi é um grande amigo, um grande parceiro, um grande compositor. É um cara que foi de uma importância muito significante na minha vida. Foi um cara que me lembro como se fosse hoje, de que eu cheguei lá na loja da Complementos, ali na Marechal Leodoro. Tinha um violãozinho no canto e eu disse assim, Chico, deixa eu tocar esse violão aí. Peguei o violão, comecei a tocar ali brincando. E o Chico Meiro disse assim, tu quer participar do festival? E eu disse assim, cara, eu gostaria muito, mas eu nunca cantei em público. Nunca participei dele, nada e tal. E ele disse assim, não, eu vou mandar uma música para o Criolinho de Santiago e se passar, tu vai lá nos representar e vai interpretar a música. Eu disse, não, tranquilo. E eu, na época criança, um gurisote, tinha 14 anos na época, deixei o número de celular do meu pai lá. E para mim a surpresa, ali uns dias o Chico ligou. E disse assim, ó, passou a música me dá, vamos atracar? E eu disse, vamos, vamos, mas eu estava assustado com aquela coisa, né, assustado, para mim era uma novidade. E graças a Deus, deu tudo certo, foi no festival, acabamos ficando em segundo lugar com a música lá, com a gurizada, uma gurizada parceira, amiga do palco. E digamos que eu te devo essa, Chico. Entrei na música e tu sabe bem, por tua causa, por teu incentivo, se mais cedo ou mais tarde iria acontecer, talvez iria. Mas foi tu que deu o pontapé inicial, foi tu que o colocou, o olho, e disse assim, não, vai que é tu, guris. E eu te agradeço, obrigado por tudo, meu amigo. Eu te amo. E é fundamental. Chico Spinoza é um rapaz, inclusive, um xerué que eu conheço desde o tempo da escola, tive o prazer de estudar junto com ele. É um homicério capacitado, conhecedor da matéria, e realmente as suas letras, as composições, as suas melodias, são um decartaráter gauchesco. Ele conhece a história, ele conhece a vida, né, ele conviveu. Então, pra nós, pra Santiago, isso é um orgulho, tê-lo juntamente nessa área, né, da cultura, da música, né. Eu que trabalho com a dança, no caso, sim, a música não tem dança, né. Então, portanto, eu, inclusive, trabalho alguns trabalhos dele, muito na academia de dança, de rítmos, nós colocamos muitas músicas dele pra trabalhar, pra dançar. E o pessoal se diverte, conhece aquele trabalho culto, artístico, e um trabalho natural, inato, na terra de Santiago. É orgulho, tê-lo, o chique, se no aça, se comprena o nosso culto.